E por ser primeira vez, o concurso mostra que é de alto nível. Elas estão na disputa para ser a primeira garota Jocom e sabem que a parada não vai ser fácil. Foi indicação dos funcionários da empresa, né? Eu achei bem interessante porque é o primeiro concurso de beleza que o SESC está disponibilizando através do Jocom. Aí está forte, eu vejo que as candidatas são bem... está difícil. Algumas são marinheiras de primeira viagem em um concurso de beleza. Este é o primeiro concurso que eu vou participar. Participei por um convite da equipe da Difrenorte. Chegaram para mim, fizeram o convite e estou aqui para participar do primeiro concurso Jocom, né? Garota Jocom. Você já tem experiência, já tirou fotos, já fez burro? Bastante já. Como que é para você? Ainda dá aquele nervosismo ou não? Não, no início deu bastante. Hoje ainda com novas expectativas dá, mas sempre é a mesma rotina, fotos e tudo. Para elas estarem aqui fazendo as poses, foram indicadas pelos colegas de trabalho. Ele chegou para mim e falou, ah, quer participar da Grota Jocom? Eu falei, beleza, eu aceito. Representando a empresa. Representando a empresa. Agora é só esperar quem vai ser escolhida.